Olho por olho Olho por olho Olho por olho Dente por dente Quando maior o pulo Maior a queda Quando maior o pulo Maior a queda Olho por olho Dente por dente Olho por olho Maior a queda Olho por olho 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 Dente por dente Olho por olho Dente por dente Quando maior o pulo Maior a queda Quando maior o pulo Maior a queda Quando maior o pulo Dente por dente